Música Fala Dunia! Grêmio e Brito com mais um vídeo pra vocês Muito bem-vindo ao canal Pra você que já acompanha, tamo junto E pra você que ainda não acompanha Não conhece o Dunia Clica naquele botãozinho de se inscrever E deixa aquele like Porque se você faz parte do mundo do Nargiri Você também faz parte do Dunia Ruka Gui, qual é o tema do vídeo de hoje? Não sei Música Hoje é um vídeo Tanto para amantes de Nargiri Quanto para amantes de super-herói Mas, e se você for amante de Nargiri e amante de super-herói? Ah, moleque, você tá no lugar certo Porque hoje o tema do vídeo é Acha Linha Heróis Hoje a gente vai estar apresentando A Linha Heróis E vamos começar com a Superman Super Hero Que é o nome da essência do Superman A Linha Heróis é composta com seis heróis Superman, Mulher Maravilha Batman, Spider-Man Hulk e Wolverine Então, se você aí prefere DC Se você prefere Marvel Não importa Porque tem sabor pra qualquer tipo de público Tanto de Nargiri, quanto de Herói Quanto de Marvel, quanto de DC A Atia veio pra trazer uma explosão De sabores Com tudo Então, vamos parar de enrolação Vamos mostrar o nosso How to Pack E já destacar tudo aquilo Que você aí quer saber Que é corte, melar, soriosidade, sabor Nível de fumaça, resistência e tudo mais Então, bora pro How to Pack E já já a gente volta destacando pontos por pontos Vamos lá Como vocês viram Vocês viram aí A gente tá usando hoje Um Roche 7 A gente preparou uma quantidade significativa de essência Pra que a gente pudesse sentir bem aquele sabor Pra gente poder destacar do que se trata Afinal, a Atia ainda não divulgou os sabores dessas essências Vai esperar o pessoal degustar Pra depois poder passar aquelas informações pra gente Então, a gente tá usando Roche 7 Uma quantidade significativa de essência E vários furos no General Ruka O nosso alumínio oficial aqui no canal Pra quem ainda não conhece Tem o card aqui em cima Então, depois que assistir esse vídeo Volta e dá uma olhadinha E aí vamos partir para a essência A essência, como vocês estão vendo O corte da Atia tá um pouco diferente das linhas anteriores Eu achei ele muito mais triturado Então, fica muito mais fácil de se preparar o seu Roche E no meu ponto de vista Eu, em particular, né? Acho que quando a essência não tem muito melaço E ela é triturada Partindo mais pra oleosidade Eu, no meu ponto de vista Eu acho que o tabaco absorve muito mais o sabor Então, pra mim é um ponto positivo Quando a essência é muito oleosa Eu prefiro que o tabaco seja triturado É um tabaco bem escuro Uma quantidade mínima de melaço Um melaço significativamente escuro também E o corte, como eu disse, é bem trituradinho Legal! Já viram o hot pack? Já tiveram a informação básica, assim, né? Do tabaco Vamos partir agora pro fluxo de fumaça Como vocês já viram um pouquinho Tá carburando bem Mas vamos dar mais uma mostrada Pra vocês verem a quantidade de fumaça Que tá saindo essa essência Tô já fumando a uma média assim, ó De uns 35 a 40 minutos Dá uma olhada nisso Mais uma vez A Atia, como todas as outras linhas dela Traz uma quantidade significativa de fumaça Eu sempre achei que a Atia faz muito mais fumaça Que várias outras essências Dá certo que depende muito do preparo Mas a Atia tem sim um toque puxado Pra fazer uma quantidade significativa de fumaça Então agora como que importa, né? O sabor desta essência O cheiro, galera Eu já tentei cheirar várias e várias e várias vezes E eu não consigo de forma alguma Identificar exatamente o que é Eu partiria assim, ó Do palpite De que seria um mentol Com tutifruti O cheiro, tá? O cheiro Mas A gente já tem a informação De que nesse mix Tem É um mix com três essências Em uma delas tem abacaxi Então O cheiro Eu diria um tutifruti Puxando Com uma essência Deixa eu ver Uma outra essência doce Que daria pra identificar Pode me xingar Mas O cheiro Eu puxaria com um tutifruti Lembrando assim Lá no fundo Do fundo Do fundo Do fundo Um cupuaçu Um cupuaçu Olha pra você ver como a gente tá longe De tutifruti pra cupuaçu E o mentol Isso em relação ao cheiro Ao sabor A gente já tem uma pegada Um pouquinho diferente Então Vamos lá No sabor A gente Sente Um leve toque cítrico Sim Sente sim Como a gente sabe Que tem abacaxi A gente já pode pegar Esse abacaxi E usar pra Determinar Esse toque cítrico Tem a presença do mentol Sim Não acho que seja Uma menta Pura Ou uma hortelã Pura Eu acho que Vem sim Pegando mais pra Aquele mentolado Aquele mentol Sabe Essência de mentos Eu acho que puxa mais Pra esse lado E aí Se for Mesmo O que o Luizão Da Atia disse Que são Um mix De três sabores Eu partiria sim Pra um Pra um Mentolado Um abacaxi E nessa Última aqui É uma essência Doce Só que eu não sei Por que Tá me lembrando O cupuaçu Deve ser Pelo tabaco Alguma coisa assim Porque cupuaçu É uma das essências Da Atia Que é o mais fruto Mas eu jogaria Uma fruta vermelha Por isso Que o cheiro Lembra o tutti frutti Então Vamos finalizar O feedback Pra você não ficar Confuso Que eu tô falando Muita coisa Pode ser Que você não Que você não Esteja entendendo Então Vamos colocar o seguinte Uma frambuesa Tutti frutti Um abacaxi E um mentolado Eu descreveria Essa essência De acordo Com o que Eu consigo sentir Com os testes Que eu fiz Como um mix Dessas três frutas Faz o seguinte Compre essa essência Tenta adquirir O mais rápido possível Experimenta ela E comenta Aqui nos comentários O que você Identificou No meu ponto de vista Ficou muito bem Equilibrado Porque você sente Aquela refrescância Com aquele Adocicado Predominando E aquele Leve toque Cítrico No fundo Da boca Então Um equilíbrio Perfeito Aí pra um Personagem Que é o Superman Que tem vários Poderes Nada mais justo Do que vários Mix Que fazem Um complemento Show de bola Em relação Agora A presença Do sabor A Atia Como muitos Sabem Ela Antigamente Ela tava assim Num prazo De 40 50 minutos Com sabor E aí depois Em 50 minutos Ela já dá Uma boa Enfraquecida Eu tô aqui Há 40 minutos Fumando 40 40 Pra quase 50 minutos Galera Sabor Tá esplêndido Não tenho Nem sequer Um minuto De ausência Desde o início Da sessão Até agora Comecei fumando Com dois carvões Usei três carvões Pra aquecer Parti da sessão Dos 10 minutos Até os 30 Com dois E agora coloquei Mais um E o sabor Continua 100% Presente A Atia Tava Divulgando De que Essa nova linha Ia ser Um novo corte Mais sabor E mais duração Até o momento Eu consigo destacar Um novo corte Mais sabor E mais duração Parabéns Pra Atia Até o momento Eu só experimentei A linha A essência Super Hero E no meu ponto de vista Tá show de bola Aqui na descrição O Insta da Atia A página da Atia Pra você poder Entrar em contato E poder adquirir Um pack Dessa linha De heróis O vídeo de hoje Fica por aqui Aqui do lado esquerdo Vai ter algumas Páginas parceiras E aqui do lado direito Algumas sugestões De vídeos Do Duny Arruca Pra você ficar ligado Em tudo que a gente Tem a oferecer O vídeo de hoje Fica por aqui E vamos que vamos Tchau 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 Tchau